Salve torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cário da Baixão. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui de um vídeo já antigo, tá? Isso aqui já aconteceu desde que o Lúcio Barbosa saiu da Vasco Saf, já é um vídeo antigo, mas eu queria mostrar pra vocês, pra gente ver como as narrativas mudam, né? Como o Vasco virou um case de insucesso relacionado a clube-empresa. Isso no que estrada, não esqueço disso. Dizendo, olha o que o cara falou, o Vasco sempre foi pioneiro. O Vasco foi pioneiro na luta contra o racismo. Nós devemos ser pioneiros em tudo. Querendo justificar o Vasco ter se tornado clube-empresa. E a gente cansou de alertar aqui a respeito dos problemas que o Vasco poderia ter. Inclusive eu fiz um vídeo dizendo, olha, por que eu não acredito em clube-empresa no Vasco? E eu exemplifiquei por quem vendeu os roxos, Jorge Salgado, que mentiu em tudo. Um verdadeiro estelionato eleitoral. Por quem apoiou a venda, os amarelos que hoje estão no poder. E por quem comprou o Asaf, esse grupo aí que a gente, desde 2022 a gente fala deles. Desde 2022. Mas enfim, eu vou deixar um vídeo para vocês, para a gente ver as narrativas. A Globo, cara, a Globo está massacrando o Corinthians. Massacrando. Mas ninguém fala para o Corinthians ser vendido. Clube-empresa no Corinthians é a salvação. Ninguém fala. No Vasco falavam. A gente acompanhou todas as reportagens feitas na época. Nós vivenciamos isso de uma forma bem exaustiva. Pelo menos a galera que acompanhou esse canal. A gente vivenciou isso muitas e muitas vezes. Ou melhor, quase sempre. Porque eu falo de campo e bola, mas é difícil. É quando o Vasco joga. Não fico perdendo meu tempo aqui. Perdendo tempo. Ou melhor, eu não fico ganhando dinheiro. Falando de especulações. Eu não faço isso aqui. Porque o que fazem em determinados canais. E foda-se, né? Cada um faz o que quer da sua vida. Mas eles fazem isso. Enquanto eles se preocupavam em botar em suas capas. Como fazem até hoje, tá? Fazem até hoje. Cadê o Lianco? Cadê o Alain? Ah, o Alain está arrependido de ir para o Botafogo. O Alain não vai mais para o Botafogo. Está arrependido. Não vai mais. Não vai mais para o Botafogo. Pô, pelo amor de Deus. O cara com pré-contrato. E colocavam o Alain na capa exatamente para isso, tá? Para te chamar. Para você clicar. Assistir. E eles ganharem visualizações. Eu já estou cansado de falar isso aqui. Mas o Vasco, infelizmente... Isso aí não muda, tá? Não vai mudar. É mais um desabafo só. Só. Porque não muda. Não adianta que isso não muda. Mas enquanto estavam preocupados em 777 tem dinheiro pra caralho. Grandes contratações. Excelentes contratações. A gente estava aqui denunciando tudo o que a gente conseguiu captar sobre essa empresa. E olha, não tinha nem Josimar, tá? Não tinha nem site Josimar na época, não. Mas a gente conseguiu captar várias coisas erradas dessa empresa. Trazer e mostrar. Infelizmente, enfim. Aconteceu tudo o que a gente viu aí. Mas eu vou colocar esse vídeo aqui do Esporte TV. E... Tira o Irlan, tá, galera? Eu não estou falando do Irlan Simões, que é um cara... Puta que pariu. Um cara foda. É um cara muito correto. Muito correto. Alertou também em relação a SAF do Vasco. Alertou. Cansou de alertar. Ele tem um canal na bancada. O canal tá parado porque agora ele tá trabalhando. Tá aí dentro do grupo Globo. Então o canal dele tá parado. Mas é um cara que fez um livro falando sobre clube empresa. Pô, pelo amor de Deus. Então retira o Irlan disso, tá? Porque o Irlan sempre alertou em relação a clube empresa. Até porque ele é torcedor do Vitória. O Vitória virou o SA lá atrás. Se fudeu. Foi pra terceira divisão. Então ele já vivenciou e sabe do que tá falando, tá? Mas você vê as narrativas hoje do pessoal da Globo. Eu vou deixar esse vídeo pra vocês. Porque além de você perceber a mudança de comportamento. Você vê os casos de SAF. Viva SAF! O lance junto a nós, pra contar um caso, que eu acho que vale a observação de clubes brasileiros, né? É sempre bom você saber com quem você tá se associando quando o seu clube se transforma em SAF, né? Mesmo os grupos multimilionários na Irlanda, uma hora pra outra, né? Podem derreter como tá acontecendo com um grupo norte-americano. Conta essa história pra gente. Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia, Luciano. Bom dia, Alícia. Pessoal de casa. Prazer em estar falando com vocês aqui. Ótimo ter Luciano na mesa aí. Porque o texto que tá lá no GE, né? Eu subi no sábado. Originalmente eu pensei em colocar. Não é só 777 Partners. Aí depois eu vou tirar esses aqui pra não parecer uma provocação. Mas aí o texto ficou assim. Como um grupo multiclube americano derreteu e perdeu três filiais em dois meses. Três filiais, né? Três clubes de uma rede de oito clubes foram perdidas, de fato, pela rede, pelo grupo econômico em apenas dois meses. Essa reta final de temporada europeia, no final, de fato, com o fim do campeonato belga, por exemplo, aconteceu a última das três perdas, que foi o clube belga Osten, né? KV Osten, que é um clube que não está ali entre as principais esquadrões belgas. Um clube médio, que oscila em primeira e segunda divisão, mas que simplesmente teve a sua falência decretada. E teve uma espécie de um ritual de torcedores. Foram ao estádio pra fazer isso daí. Uma espécie de velório do clube. É curiosa a cena, mas quando você vê esse vídeo oficial, um vídeo oficial do clube. O clube fez um vídeo oficial. Ele é até emocionante, sabe? Você vê, tem muita gente chorando nesse vídeo, porque, de fato, o clube deixou de existir. É o único clube da cidade, uma cidade litorânea da Bélgica. Não é uma das maiores cidades, é uma cidade importante. Tem um apelo turístico. O clube tem as cores bonitas, inclusive, né? Um amarelo, um verde, vermelho. E as pessoas foram para o estádio do clube para decretar o encerramento do clube. Foi a falência. Foi um processo múltiplo, né? O clube tinha dívidas muito altas. A federação, ela exige, por uma regra local da Bélgica, você não pode carregar essas dívidas, caso os credores exijam esse pagamento, por exemplo. O proprietário, que é esse, o chamado Paul Conway, um norte-americano, que formou, junto com outro empresário americano, o chinês, sino-americano, como se fala, o Shen Li, eles formaram essa rede de clubes com uma série de parcerias pontuais, mas, em geral, as duas pessoas principais são eles dois, Paul Conway e Shen Li. E aí, publicamente, você fala que é o Pacific Media Group, mas também existe ali um segundo grupo econômico, que é o New City Capital. Aí sim, é uma empresa, de fato, de private equity, né? Parecendo a 777, inclusive. E eles formaram essa sociedade, vamos dizer assim, em alguns clubes com sócios, traziam outros investidores, mas montaram uma rede grande com oito clubes. Um clube na Inglaterra, um clube na Alemanha, uma parte minoritária na Alemanha, uma parte minoritária na Suíça, um clube nos Países Baixos, esse clube da Bélgica, um clube na Polônia e faltou algum? Enfim, um clube na Dinamarca. Pronto. Os três clubes que saíram da rede foram justamente esses aí. O da Dinamarca, o dos Países Baixos e agora o da Bélgica, que vai, de fato, a falência. Está aí, inclusive, o mapa, que ajuda a ver. Aquele azul lá em cima, que é o Esbjerg, bem complicado de falar, foi... os outros acionistas conseguiram forçar na Justiça que o Polconi fosse desapastado da gestão do clube. Uma série de situações sinistras, de crises administrativas, crises esportivas, denúncias de assédio do treinador contra o jogador e o grupo que controla não quis tentar resolver. Logo abaixo ali tem um outro azul, que parece um cavalo marinho. Parece não, é um cavalo marinho desenhado. É o Den Bosch, do Países Baixos. Nesse caso aí, os outros acionistas do clube forçaram o Polconi e o Chineli a venderem sua participação. Eles acertaram, assim, foi o mais pacífico dos três casos. E aquele que tem a cor verde, vermelho e amarelo, logo à esquerda ali, é o da Bélgica, o Osten, que foi, de fato, a falência. O clube, de fato, deixou de existir. E por isso a gente viu aquela cena de velório. Existem outras situações nos outros clubes, nada tão grave, mas é isso. A rede que está aí registrada no levantamento que a gente faz, que eu estou fazendo agora com o Observatório Social do Futebol, lá na UERJ, junto com o geógrafo Jonathan Ferreira. Desses oito aí, eram uma das maiores redes do mundo que a gente tinha. Três foram embora da rede em dois meses, um falido. Outros dois socorridos por empresários locais para também não ter o mesmo destino, Barreiro. Ah, então, essa era uma pergunta que eu ia fazer de uma forma mais genérica, assim, mais ampla, talvez. Quando isso acontece, uma ruptura, o problema é do clube, é isso? Por exemplo, o clube se associou a uma empresa, por uma razão qualquer. Pode ser uma empresa só, pode ser um grupo multiclube, enfim. A SAF quebrou. Aí, o clube fica compassivo, depende de cada situação, de cada acordo, enfim. Estou pensando nisso já, como uma espécie de alerta para os clubes brasileiros. O que acontece se a empresa que você escolheu não der certo? Se ela quebrar, Irlanda? É, no caso, é bom ver que cada figura jurídica dessa, de fato, é uma figura jurídica, um CNPJ, vamos dizer assim. A associação, no caso da Bélgica, é muito específico, é uma regra local. A própria associação também foi dissolvida. No caso do Brasil, se uma SAF fosse a falência, não teria porquê, não teria nem instrumentos legais para a associação do VAS também ir à falência. Mas o que acontece, do lado, por exemplo, do Paul Conway, que é esse empresário norte-americano, é que ele pode simplesmente abandonar o clube lá. Ele não quis pagar o valor que era exigido pela federação, largou lá, deixou fechar. E ninguém mais tinha recursos para poder fazer o aporte no lugar dele. Então, de fato, essa empresa que controlava o futebol original do clube, ela faliu. Aí depende também de cada contexto, né? Por exemplo, na Dinamarca, você não está falando ali de uma associação junto com a empresa. Não existe essa figura. Na Holanda, existe. Não, faz VAS, existe. Assim como existe aqui com a SAF brasileira. Mas é a SAF. No Brasil, ainda não existe um desenho muito claro de como seria... No caso, houve uma falência, né? Mas a dívida está lá na SAF. A associação hoje controla a SAF. Ela vai ter que fazer o pagamento dessa dívida em separado. Por isso também existe uma certa pressa, um certo interesse aí da atual gestão da SAF do Vasco, que é a associação do Vasco, de arrumar um novo investidor para fazer o aporte, para ir tentando atacar essas dívidas e até conseguir segurar também os custos do elenco do Vasco hoje. Por exemplo, falando de Vasco, inclusive, ontem teve uma reunião do Conselho de Deliberativos, que o Luciano pode trazer mais detalhes também. Provavelmente vai falar no GR Vasco daqui a pouco, no podcast. Mas houve uma denúncia... Uma denúncia não, né? Houve uma declaração de um membro do Conselho Fiscal da SAF do Vasco de que a 777 Partners, assim que ela fez os 120 milhões de apostos lá atrás, ela tentou pegar 80 milhões de reais emprestados através da SAF do Vasco, provavelmente para movimentar dentro da rede. O Paul Cohn fez exatamente a mesma coisa. Então, assim, é uma prática comum, então. Cada vez mais comum dentro dessas redes, especialmente desse norte-americano. O próprio John Texto fez com o Botafogo, embora a gente está falando de um perfil um pouco diferente de estratégia para as redes, o próprio John Texto fez um empréstimo através da SAF do Botafogo, algo que consta para girar dentro da rede multiclube, provavelmente visualizando pequenas regras locais de controle financeiro, deve ter alguma justificativa nesse sentido, que o Brasil não tem. Então, o Brasil acaba sendo um paraíso para tomar empréstimo através de clubes, porque não existe nenhum tipo de regra de controle financeiro que vai gerar um problema no futuro por estar gastando mais do que tem. Aproveitando que o Irlan citou o Vasco, tem essa notícia hoje também aqui no GE.globo, né? Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos entregam o cargo na SAF do Vasco, CEO e CFO, respectivamente. Eram as duas figuras mais fortes da SAF. E desde que a associação entrou com a decisão judicial, tomou o controle da SAF do Vasco, eram figuras que estavam claramente escanteadas. Chegou a haver um processo de transição ali, para entender, não era uma guerra tão declarada assim, mas o Pedrinho, por exemplo, publicou um vídeo na semana passada falando em o Felipe, que ele botou como diretor técnico, e o Pedro Martins, vão responder a mim. E na teoria era o Lúcio Barbosa, que estava ali. E ali ficou muito claro naquele vídeo publicado pelo Pedrinho, se eu não me engano, dois dias depois da goleada para o Flamengo, que o Lúcio estava escanteado e a qualquer momento ia deixar o clube. O que o Irlan falou de pressa, que eu acho importante, porque na pressa você normalmente toma decisões ruins, para esse tipo de coisa, tanto que foi... E os clubes brasileiros, em geral, estão vendendo com pressa, ou revendendo, no caso do Vasco, estão procurando um comprador com muita pressa. Causada pela necessidade, normalmente, né? Você tem pressa porque se não vender, vai quebrar. Era até a pergunta que eu queria fazer para o Irlan, porque nessa situação, que foi a situação das primeiras SAFs do Brasil, dos times grandes, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, todos por necessidade, ninguém por estruturação e decisão estratégica, desespero, o que que se... Esse caso específico, ele dá exemplos, assim, ele dá lições, ele traz lições de, assim, o que observar para clubes que estão pensando em virar SAF, ou para clubes, como o caso do Vasco, né, que estão buscando novos parceiros, do que fugir? Se já dá para deixar, assim, ter alguma ideia do que evitar para não entrar numa lista dessas, né, de clubes que ou desintegram ou precisam ser resgatados pelos seus torcedores e empresários locais. Ótima pergunta, porque ninguém tem essa resposta, né? Tem que dar uma investigada legal no histórico do grupo. O Vasco, ao que consta, teve alerta ali na comissão que analisou os contratos, que pôde analisar os contratos, uma pequena comissão que pôde analisar parte dos contratos. O pessoal que fez parte dessa comissão alega que fez vários alertas, né, ao longo desse processo, sobre as próprias condições financeiras do grupo 777 Partners, né, que não tinham as garantias concretas, né, mas isso é um trabalho difícil, porque é um mundo dos negócios, né, um mundo das finanças, você pode ter uma impressão um tanto equivocada, precipitada das próprias condições de um grupo que aparece de lá dos Estados Unidos, dizendo que hoje gerencia 7 bilhões em ativos, de dólares em ativos, né, nem reais. Então, é isso. Encanta muito olhar para um grupo dessa proporção que diz ter essa magnitude, quando não necessariamente tem. É bom também pensar nesse sentido. Mas foi ótima pergunta também, Alice, porque já vinha junto com minha colocação, que eu acho que é bom observar, nesse caso específico do Pacific Media Group, do Paul Conway, né, como a gente está falando aí, que é um desses grupos norte-americanos que chegam no futebol com muita ênfase, com muito ânimo, e com toda essa ideia do futebol científico, do trabalhar com os dados, o moneyball, então, assim, muito na onda da moda que a gente tem ouvido de muitos grupos, né, e os norte-americanos hoje são, largamente à distância, o perfil de comprador de clube mais comum no mundo. O que se diz, por exemplo, do Brasil dentro desse contexto todo, é que o fato da Liga não ter saído, no tempo hábil, vamos dizer assim, meio que fez o pessoal tirar o pé, mas que existe, sim, muito interesse ainda nos clubes brasileiros. Por outro lado, o que dá impressão, nesse caso aí, do clube belga, que o Paul Conway queria fazer, na verdade, era vender o clube por algum valor razoável para si mesmo. Fiz tanto de investimento, quero vender a mais. Só que ninguém queria comprar um clube que já tinha uma dívida do tamanho que eles deixaram lá. No máximo, o que você pode fazer é uma venda simbólica, por um euro. Aí você passa o clube como acontece o tempo todo na Europa. O clube está com uma dívida muito grande, o atual proprietário não quer dar conta disso, ele passa a bola por um euro, e aí quem vai assumir vai ter que resolver esse pepino. Então, o Paul Conway esperou uma venda positiva desse clube, valores interessantes para ele mesmo, e não encontrou. Então, assim, isso é um indício de que há uma desaceleração, é um indício de que está havendo hoje um abandono de clubes por esse proprietário norte-americano, porque não está se concretizando a ideia dele de que o futebol seria transformado por eles. Então, é bom a gente entender também essas questões e observar como isso chega no Brasil. Algo está mudando no cenário aí dos multiclubes e dos proprietários norte-americanos. E o problema é que, assim, não dá para prever movimentos, né? As coisas vão mudando e a gente só consegue mais ou menos acompanhar, né? E, às vezes, um grupo que decide entrar no futebol, ou decide entrar no futebol brasileiro, o outro decide sair, é um movimento que são, no fim das contas, são poucas entidades, mundialmente falando, até o multiclubes deve ter, né? Não chega a 10 no mundo, talvez um pouco mais do que isso, mas você ainda fica muito na mão de poucas pessoas, né? Algumas, sei lá, o Texter querendo crescer, querendo entrar na Premier League como majoritário, né? Esse movimento aí de tentativa do Everton, mas acho que não vai dar tempo dele vender o Crystal Palace a tempo. Então, você fica na dependência dessas figuras. E aí chegam com cheque, grande, cheque é coisa de velho, né? Jovens, pesquisem. Dizendo, olha, eu tenho isso aqui para bancar, é o caso do Vasco agora. O Vasco não tem dinheiro sem o aporte de setembro, ou que seria da 777, que muito provavelmente não seria feito, né? Porque a 777 não teve dinheiro, por exemplo, para fechar lá a compra do Everton na Premier League. O Vasco não tem dinheiro para fechar o ano. E aí daqui a pouco, julho, agosto, ainda com a janela aberta, por exemplo, chega alguém dizendo, olha, eu tenho esse dinheiro aqui para fechar o ano e dá para fazer umas duas contratações. E aí, quanto tempo você vai levar para checar a informação dessa empresa? Serve fechar meu 2024, mas não sabia daqui para depois como é que vai ser? Ah, eu procuro outro vendedor, vou revender pela terceira vez, vou vender pela terceira vez. Esse ponto da pressa e do desespero atrapalha muito e tem vários clubes assim. Esses clubes da 777 em geral, não só o Vasco, hoje se veem nessa situação, né? Olha, a empresa está toda cheia de problema, com um processo milionário nos Estados Unidos, vamos tentar encontrar saídas aqui. E aí, a saída desesperada, várias vezes, pode ser uma saída ruim. A Crefipar era o desejo? É, o desejo da associação, né? A associação queria isso, mas logo depois o dono da Crefisa decidiu não ir para frente com o negócio. O Standard Liège, que é o clube da 777 Partners na Bélgica, ele pode, ele está tendo o caso dele analisado ainda, mas pode chegar no caso igual do Ostend aí, que a gente está falando. As dívidas deixadas, é porque o que aconteceu no Liège específico, que é da 777 Partners, o antigo proprietário, ele acertou a venda do clube em três parcelas, na segunda parcela, a 777 parou de pagar. E aí, ele foi na justiça e bloqueou todos os ativos relacionados ao clube, porque é a unidade da 777 na Bélgica. Então, ele conseguiu bloquear. Só que isso impediu, por exemplo, de pagar salário, impediu de seguir pagando essas dívidas, essa dívida entra como parte, esse não pagamento, entra como parte da empresa. Então, assim, se o cenário continuar idêntico, por exemplo, se a justiça não afastar a 777 do controle do Standard Liège, isso configura para a federação um caso igual do Ostend. Um clube com dívidas que não estão sendo pagas, logo pode entrar no processo de retirada da licença do clube da federação. E aí, na justiça, também isso configuraria a falência. Então, imagina. E aí, está falando de um clube bem maior. Pode chegar outro comprador também, né, irmão? Um dos maiores clubes. Nessa mesma situação, pode chegar outro comprador ali, porque o Standard Liège é um clube tradicional na Bélgica, um dos principais ali. É uma situação que eu acho um pouco diferente. Se houver boa vontade. É. Porque o que aconteceu com o Paul Coyne é que, pelo menos, o que o próprio administrador, o interventor judicial, falou, é que ele não colaborou para que chegasse um novo proprietário. Ele atrapalhou o processo de venda do clube. Se a 777 partners, por alguma razão de revanchismo, como é o grande temor do Vasco, por exemplo, ela não colabora com a venda, né, o oficial, né, legal do processo, a gente pode chegar numa situação muito parecida. Mas tudo bem, está falando certo. É um clube que atrai muito mais interesses do que um clube menor, né, como o Austin. É, e é bom a gente também pontuar o seguinte. Claro que hoje existe uma preocupação muito concreta no futebol brasileiro que é essa do Vasco, né? E aí a gente pode chegar à conclusão daqui a pouco que a escolha foi ruim. O Vasco escolheu uma parceira ruim. é lá, 777 quebrou, tudo é, deu ruim. Dá para dizer já que a escolha foi ruim. Está caminhando para ir, né? Mas daqui a pouco vamos supor que a gente concluiu isso, né? Não Vasco errou na escolha. Mas mesmo escolhas bem pensadas, escolhas refletidas, elas estão sujeitas a outras questões aí de mercado, né? Quando um clube se transforma em SAF, ele passa a operar em outra esfera, né? Sei lá, se um multiclube desses aí deu errado, a gente pode imaginar que um dia, difícil, né gente? Mas enfim, a gente pode imaginar que um dia o multiclube do, o grupo multiclube do City dê errado. Sei lá. E até questões esportivas, Barreto, dizem, acabam influenciando diretamente. Você pensar... O foco muda, né? Ah, agora não quero mais investir nesse mercado, quero ir pra esse. A reação da torcida do Botafogo quando o Jefinho foi pro Lyon, que foi janeiro de 23, que foi aquela coisa estranha que no início dizendo que era empréstimo e três dias depois virou venda. Isso tudo oficialmente, o Botafogo divulgando. A torcida tava irritadíssima, falando em clube satélite, e aí o Botafogo faz o início de Brasil, o primeiro turno que faz em 23, e o Textor continua colocando dinheiro. Hoje você vê a torcida do Botafogo em peso, apoiando o Textor, até nessas questões fora de campo. É difícil você ver uma voz dissonante ali na torcida do Botafogo. Existe, mas não é tão comum. Torcida do Cruzeiro com o Ronaldo, e aí, qual é a avaliação que você faz da SAF do Cruzeiro com o Ronaldo? Tem gente que acha que foi péssima, porque existia um discurso e isso foi colocado em prática de austeridade. O Cruzeiro não vai gastar muito dinheiro, o Cruzeiro vai pagar as contas dele e vai brigar ali embaixo na tabela que é o que dá pra fazer com o que o Ronaldo achava que dava pra fazer. O novo comprador, o Pedro Lourenço, acha diferente, acha que tem que comprar pra brigar lá em cima, comprar jogador caro. A questão esportiva, claro que é mais importante você ter uma SAF bem estruturada fora de campo, que pague suas contas, que aumente as receitas dos clubes, mas pode estar tudo certo fora de campo e o time muito mal em campo e a torcida vai ficar irritada. É, porque vale lembrar isso, especialmente em alguns grupos e especialmente em determinados mercados, a SAF não está entrando para ganhar título, ela está entrando para ganhar dinheiro. Então, essas duas coisas não caminham necessariamente juntas. Até por isso que a gente vê algumas SAFs indo para clubes de mercados mais secundários, porque o quê? Vender jogador, usar a base, premiação aqui e ali ou reestruturar, que é o caso do Ronaldo, para depois vender e sair e fazer outra coisa. Então, eu acho que essa expectativa é o problema. E no caso do Vasco, houve uma criação deliberada de expectativa. A promessa do sócio, feita pelo sócio. Exatamente. A promessa era nunca mais vamos entrar em campo em pé de desigualdade com o nosso maior rival. Spoiler. Ia entrar. Como entrou. Ele está entrando até agora. Todas as vezes desde então. É, porque não tem mágica. Não, você falou uma coisa muito, muito importante nesse cenário que a gente está vendo desses grupos americanos. Até tem um levantamento recente de que o próprio grupo do Pocom e Chen Li, antes de começar a montar toda essa rede, ele era proprietário do Nice, da França. Um clube até importante, nos últimos anos está até bem. E foi um dos clubes com que teve o maior valor de venda para o contexto francês alguns anos atrás para o Jim Hathcliffe, que é um multibilionário britânico que agora entrou como acionista e agora está controlando ali o United, o Manchester United. Um processo que já durou muito tempo. E ali parece que o pessoal usa a questão da mosca azul, né? Parece que foi afetado pela mosca azul. E ele entendeu que a partir dali eles conseguiriam fazer muito dinheiro com esse processo de comprar um clube, reestrutura ou dá uma vernizada no clube e logo depois vende por um valor maior. Que é a lógica desse fundo de private equity que a gente está falando aqui há alguns anos já, com a 777 Partners inclusive, que é um grupo financeiro que coleta recursos junto de uma série de financiadores que tem um foco muito específico. Compra determinados ativos e vai vender por um valor maior num prazo de 5 anos, 6 anos. É assim que eles funcionam. Quando você pensa isso para clube de futebol, e você tem acesso a dinheiro, a crédito, e você consegue comprar e aí você está nesse hype do múltioclube, você consegue comprar 6, 7, 8 clubes de vez e você acredita que você vai estruturá-los, estruturar todos ao mesmo tempo e vender todos ao mesmo tempo 5 anos depois, parece muito fantástica a ideia para quem quer ganhar dinheiro. Para o clube que está dentro da rede pode ter um caso, por exemplo, como aconteceu para a Postem, de o cara comprar um jogador pelo seu clube, o seu clube vira o dono da dívida e logo em seguida ele é enviado para um segundo clube da rede. Então, um uso, a ideia das redes também precisam passar por essa perspectiva. Qual a finalidade do seu clube dentro da rede e a rede ela é montada para favorecer uma matriz, ela vai ter uma lógica totalmente extrativista de explorar mesmo os clubes menores ou ela vai ser de fato uma rede que os clubes vão colaborar entre si. como o Paul Coyne inclusive prometeu para todos os clubes menores que foram comprados pela rede que a ideia dele era o seguinte uma rede é importante porque quando um clube vai mal o outro consegue ajudar. Bom, não ajudou nem o Osten nem o Edberg nem o Den Bosch três clubes que já saíram dessa rede e é muito provável que os outros também escolham meter o pé Barreto e amigos.